Olá, este é o Boletim UFPR. Acompanhem comigo, a partir de agora, as principais notícias da Universidade Federal do Paraná. Sejam muito bem-vindos. Depois dos técnicos administrativos entrarem em greve, a categoria dos professores da UFPR também decidiu aderir ao movimento de paralisação. A greve da categoria teve início nesta segunda-feira, dia 15. A decisão foi tomada em Assembleia Geral com placar de 322 votos favoráveis contra 175 contrários e 5 abstenções. A reivindicação é semelhante aos técnicos da recomposição salarial e também a reestruturação do plano de carreiras. Além da UFPR, a UTFPR também aderiu ao movimento conjunto com outras 19 instituições de todo o país. A paralisação, tanto de técnicos quanto de professores, não tem prazo para ser encerrada. Para mais notícias sobre os desdobramentos da greve, acompanhem as nossas redes sociais. A universidade recebeu, na quinta-feira passada, uma visita de cortesia da Consul-Geral do Canadá para o Brasil em São Paulo, Caroline Charrette. Estiveram presentes ao encontro o reitor Ricardo Marcelo Fonseca e a vice-reitora Graciela Inês Bolzon de Muniz, além do diretor da agência UFPR Internacional André Duarte e de professores da UFPR ligados à Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, a APRE. O motivo da visita foi estreitar laços entre a UFPR e as instituições de ensino canadenses, em especial na área de engenharia florestal, com ênfase no manejo de incêndios florestais e mudanças climáticas. A partir da visita, é possível abrir parcerias futuras de pesquisa e também de intercâmbio entre as instituições. O Laboratório de Geoprocessamento e Estudos Ambientais da UFPR, o LAGEAMB, publicou uma base de dados com um mapeamento inédito de dados espaciais sobre o litoral paranaense. Os mapas trazem dados referentes às unidades de conservação do litoral, manguezais, vegetação e uso da terra nessa região. A ideia é deixar o acesso aos dados de maneira pública para fins educativos e também contribuir com novas pesquisas na área. O trabalho levou cinco anos para ficar pronto e envolveu inúmeros trabalhos de campo da equipe do laboratório. O espaço virtual conta com 48 camadas de informação e três webmaps. A região, que é um dos focos de ação principais desse projeto, é uma das áreas de maior biodiversidade do estado e é também uma das faixas contínuas da Mata Atlântica mais preservadas do Brasil. Além dos mapas do litoral, também é possível conferir outros do estado e também do Brasil. Confira todo esse conteúdo no endereço que aparece no QR Code logo aqui abaixo. O projeto de extensão Meninas e Mulheres da Ciência, que reúne professoras de diferentes áreas da universidade, está entre os finalistas do 12º Prêmio da Fundação do Banco do Brasil de Tecnologias Sociais. O projeto está na plataforma da premiação, com a coleção de livros de passatempo sobre mulheres cientistas. Essa iniciativa, que surgiu durante a pandemia frente à necessidade de criar conteúdos educacionais para crianças e adolescentes, traz como proposta apresentar mulheres cientistas importantes do Brasil e do mundo, com foco na representatividade. Os livros trazem atividades educativas como quebra-cabeças, folhas de pintura e outros jogos. O edital de Tecnologias Sociais prevê a premiação das 20 melhores iniciativas, que podem levar prêmios de até 500 mil reais. Boa sorte para esse projeto tão bonito. E se você quiser saber mais sobre ele, é só acessar esse QR Code que está aqui embaixo. O nosso boletim dessa semana fica por aqui. Para mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e também o nosso canal da UFPR TV no YouTube. Mais uma vez, eu agradeço a sua audiência. Um grande abraço.